Música 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 Pra teu amor, viviste como alguém jamais me viu. Conta-te em meu dedo, teu abel. A minha vergonha, tua calma, confio. Agora sei pra onde ir, por isso hoje vim aqui. A tua raça, te adorará. A tua raça, te adorará. A tua raça, te adorará. A tua raça, além de ti. Para além do meu amor. A tua raça, me adorará. E o verão me fez O mar é doar Quando eu tava Alguém de ti E o verão me fez O mar é doar Quando eu tava Viva a raça E o verão me fez O mar é doar E o verão me fez O mar é doar O mar é doar O mar é doar O mar é doar Amém Amém Que você venha e participe Do estudo diário da semana Participe Que você venha e participe O mar é doar E o verão me fez O mar é doar 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 A história que eu vou contar para vocês é sobre corvos. Já vi o corvo? Já? Já. Eu também já. E a história que eu vou contar na Bíblia, lá no livro de primeira vez. Fala o fim do outro, primeira vez. Fala primeira vez. Não esqueça de ter coisa em casa, papai e a mãe lê a história para vocês lá na Bíblia, certo? E ele só me conta que tinha o rei muito mal e tinha casado com uma mulher que não gostava de Deus. Não gostava de Deus. E Elias, o profeta do Senhor, chegou para ele e falou assim. É o seguinte, o Senhor é o que eu estou aqui para falar para você que nunca mais vai chover, até que eu fale que é para chover. E o rei ficou feliz, né? Não, não feliz. E ele falou assim, Elias, eu vou te prender e vou ver a você. E vou fazer maltrato com você, vou fazer alguma coisa, você não vai chover, meu irmão, você viu? Você achou que a gente estava nessa galera ali? E o rei começou a perseguir Elias. E se tornou assim, Elias, vai lá para o deserto? Que eu vou te sustentar lá. Eu acho que esse rei tem que ter uma morragem de você. E Elias foi no deserto. E não está treinado? Tem comida? Não está treinado. Sabe o Senhor é Deus sozinha? Tem até gente que passa fome. Mas o Senhor Deus na Bíblia disse que os filhos dele nunca vão passar a necessidade. Às vezes a gente não tem tudo o que a gente quer. Mas Deus dá tudo o que a gente precisa. E agora a gente vai engenhar todo o mundo aqui para que o amor é seu, abençoe a Jesus por todas as coisas que Ele nos dá, certo? Então vamos nos colocar de joelhos agora, por favor, se joelhe. Não precisa de joelho, bom? Querido Jesus, muito obrigado pelo teu amor e muito obrigado por nos sentar a perto. Que esteja com a nossa família e com o nosso poder. Em nome de Jesus, amém. E agora meu corpo vai pegar uma lembrancinha de vocês. Só que eu vou te perguntar. O que é o meu corpo, tá bom? E agora meu corpo vai pegar uma lembrancinha de vocês.